Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Quilibril. Eu sou o Leandro Kafa e está no ar mais um Quilibril News. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Timbreeze. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Chris Brown confirma o lançamento de duas músicas natalinas para o dia 17 de dezembro. Chris Brown anunciou a data e o nome das canções via Instagram. O Natal da Timbreeze vai ser inesquecível. Obrigado meu Deus. Essas canções vão alegrar o Natal de todos Timbreeze. O presente do Breeze para a gente. E aí, estão preparados para a canção de Natal? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Vídeo horror à filha do Breeze Brown passeando no shopping. Gravado recentemente. Veja a seguir. Cris Brown atinge a incrível marca de 124 milhões de seguidores no Instagram. Simplesmente. Lenda viva. Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breeze. É muito importante. Vamos na ação Timbreeze. E não pare de fazer stream do quebram nas plataformas digitais. Vamos Timbreeze. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Timbreeze. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva, Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva, Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu fui na ação Timbreeze. Por maior que seja, não há obstáculo que não possa ser superado. Deus é contigo. Acredite. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. As barreiras do impossível caem quando você coloca Deus no comando da sua vida. Tchau, tchau.